Lembrem-se, aqueles que casaram dos primeiros meses do casamento, aquele cuidado com a higiene pessoal, por exemplo, aquele cuidado com a roupa de baixo, com o tempo, exatamente porque o casamento é bom, exatamente porque ele traz alegria, felicidade e conforto. Eu vou ficando mais tranquilo, a cueca vai ficando mais arejada, perdendo sua consistência molecular. As calcinhas, que no namoro eram vermelhas, pretas, de renda e seda, vão se tornando bejes de algodão, lavadas no box infinitamente, até criarem bolinhas e lá de penduradas. O casal passa a usar abrigo em casa, o homem passa a beijar a mulher na testa, a única região não erógena do corpo humano. Beijo na testa é o epitáfio da sexualidade. Aqui jaz o sexo quando você beija na testa. Tem gente que tem estação em vários lugares, mas ninguém tem na testa. Ninguém chega e diz, lambe a minha testa, mas ninguém diz isso no planeta Terra. Passo a chamar minha esposa de mãe quando nasce o primeiro filho, que é para garantir que não haja mais nada, porque é minha mãe, afinal, mãe é uma palavra muito simbólica, desde é de por ninguém, deita com a sua, pelo menos. E, finalmente, o casal chega a um tal estado de tranquilidade, de desleixe, de zona de conforto, que rompe a última barreira, passam a usar croque. A partir desse momento, acabou. Qualquer possibilidade, qualquer contato. E, curiosamente, é bom. Os jovens não nos escutem, mas é bom. Curiosamente, é bom exatamente porque você não precisa de nenhuma cenografia. Só que a chave para tornar um casamento importante e interessante é a capacidade de reinventá-lo, que é a mesma de uma empresa. A pessoa que casou há 20, 30, 40 anos não existe mais. O rapaz loiro que disse sim, deu origem a mim. Não existe mais aquilo. Não existe mais aquele ser. Aquele ser se foi. E eu preciso reinventar. Querer manter o que era, ou querer mudar o que eu tenho, é a chave de fracasso dos casamentos e das empresas. Ah, mas meu pai fazia assim. Há 20 anos fazemos desse jeito. No meu tempo era assim. Bem, passou. Deus inventou uma das melhores técnicas para a renovação de modelos e paradigmas administrativos. Chama-se morte. Ele mata uma geração e a outra vem. Quando as pessoas não morrem, elas começam a incomodar. Como dizia um colega meu na Unicamp, eu fundei esse departamento. Eu disse, então, professor, não o afunde. Já que o fundou, não o afunde. A melhor coisa que a gente pode fazer em determinado momento é entender que as premissas que me trouxeram até aqui foram válidas para me trazer até aqui. Mas não serão válidas depois.